Música Música Estou ligando E pra dizer que estou E triste demais Estou louco pra te ver De perto, de bem perto Eu prefiro o eco sempre Correto, sim, pra você Alô, minha prima Maria, marca a presença, hein Com grande prazer Com meu amor Vivo, vivo, eu sou louco Muito mais feliz Simbora do suricato Eu achei que tinha chato Um beijo perfeito Mas a bomba da boca Que eu quero odeia rodeio Quando eu vi você Falei, essa é uma morna hora Só que deu, porém Mas pior É com moça que odeia roça E é por essas que o calcão chora Chora E é por essas que o calcão chora Chora Simbora do suricato É que dá rinha Marcos Anderson Oh, guardião, beijo rosa Eu falo que partilou, digo que acabou Vai dentro de mim, e nada mudou Falo que eu esqueci, não é bem assim E tem um mundo de ovos, é que vem dentro de mim E a gravitação bonita, hein? Falo que passou, digo que acabou Vai dentro de mim, e nada mudou Falo que eu esqueci, não é bem assim Eu quis ser hoje, e eu vou mexer na cara Pra esquecer o que tô sentindo de mané É hoje que eu vou fazer soeira, bocaína, pra cacer Todo filho cabaré, tem um tranchinho de ser confio E eu sou desaminado, que só leva o bababá Enquanto isso, meu CD tá aí vendendo O meu povo não tá querendo deixar o doido tocar Fazer você girar e amalar Sacudir, e a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar E amalar, e sacudir, e a galera Vão na puleja, se com o boidão no forró, hein? Chamega, chamega, chamega no forró Novos, doente de amor Tô ficando com ela Eu não posso viver sem aquela cor Tô ficando com ela Eu dentro da boiada, se preciso for Mas tô ficando com ela Sim, vai nos liga! 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 Música 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 Você hoje completa mais um ano de idade Pra você desejamos muitas felicidades Um parabéns pra você, ou nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Um parabéns pra você, ou nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos Viu o bateiro, gente? Aê! Nossa, a vida luta demais, hein? Minha amiga... Marcos Anderson, o guardiã do fórum Olhem, meu chum! Aumente o sonho e vou te rolar em minuto Esse forró vai deixar todo mundo louco E louco pra sempre, pra sua pata, mora aí Que bamba, quando é que é do canto, todo mundo vai dançar E tem, 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 tem E eu vou forró Chicota, 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 chicota Ó, negocinho! Suíta, suíta, suíta Aumente o sonho e vou te rolar em minuto Se forró vai deixar todo mundo louco E louco pra beber pra sua pata, mora aí E não mora aqui do canto, todo mundo vai dançar Tem a bobinha, que desce até o chão A sua vozinha, curte do cantidão E chama-se comitiva que o bicho vai chegar E olha ela aí Chegou! 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 Aumente o cantinho Esse é o corró de vossa, hein? Tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu fui no baile, arrastei o pé Pra usar a teoria, todo homem foi tão lento E o baile era baile social E a galera pressando e vai daí Vamos apertar E de velão, já é o cowboy, eu era o bom Naquela pista, eu tava passando Mas a mulher só me putuca, não putuca Não putuca, não putuca, chuputuca, 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 dói Não putuca, chuputuca, 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 dói Não putuca, chuputuca, 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 dói Mas não putuca, chuputuca, 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 chuputuca Não só as morens, as morens também Chipota, 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 chipota E a galera suíla, passa demais, hein Eu tenho uma brincadeira que ela é toda combinada E quando eu sou a boca estreia do chão Eu ando na cidade, curtindo o que me deu E o som é bom, ótimo, ela é a sensação E jogando pra lá, e jogando pra cá Suílio tá brincado que não para de tocar E joga a mão na mão, e joga a mão pra cá Suílio tá brincado que não para de tocar Balança o piriguete e pode balançar Balança o piriguete e pode balançar E doce a piriguete e pode revesejê Suílio na ca participação Suílio tá brincado que não para de tocar Suílio, suílio tá brincado Suírio tá brincado que não para de tocar Ó gancho, sim, Dusty tá brincado que não para de tocar Suílio SE moitos Alô, meu filho, meu tio Alô, meu filho, meu tio Alô, seu pio, meu tio Pode balançar Surinho, meu sol, velho Tchê, tchê, tchê Vamos, surinho, além Surinho, surinho, surinho E vale, então já tá ligado Novinha, toma no chão E desce o bundão Pratão, jão Só desce, desce Sobe com uma cerveja na mão E desce o bundão O cadetão do chão Só desce, desce Sobe com uma cerveja na mão E desce o bundão O reto é tão no chão Comigo, não me tristeza Eu gosto é da pressão Com a copinha, pica doida Com o escudo, bate, então Só desce, sobe com uma cerveja na mão E olha pra quebrar Sitação vai explosão O reto é tão no chão Cê beija na mão E olha pra quebrar Sitação vai explosão Rabetão, hein? Só desce, né? Tira o pé, tira o pé, tira o pé Nossa, folhinha fuleira, hein? E o varedão já tá ligado Novinha colando o chão E desce o bundão Rato no chão Só desce, desce Sobe com uma cerveja na mão E desce o bundão E o rato no chão O paredão já tá ligado Novinha colando o chão E desce o bundão Já pode, preciso ouvir Ovinha ainda me quer Sentir que ainda me amar Não foi desce o dedo Não acabou E como o pau, o dedinho De como fui um pouco Que perdi um pouco E é Já não sei mais Onde tu tá Tudo se impõe A saudade, a saudade, a saudade dói Onde tu tá Preciso te ouvir Pra onde tu for E é pra lá É pra lá É pra lá que eu vou Mas a sua cabeça tem os outros Pensar que ficou louco Saber que eu Alguém está dormindo aí Você sabe que eu te amo E não há espaço pra mais ninguém E não acho o certo que eu fiz Mas eu preciso de ti Preciso ouvir Ouvir quem não me quer Sentir que ainda me amar Não foi desce o dedo E não acabou E como o pau, o dedinho De como fui um pouco Te perdi com tão fofo Essa é a coisa chorando demais Você é tudo o que eu sonhei Fica sem você E não tem saída Baby, eu te amo E minha deusa, tu amor Você é tudo o que eu quero Ai, eu tô contando sério Baby, eu te amo Minha deusa do amor Chama o senhor, garazinha Você é tudo o que eu quero Você é tudo o que eu quero E fui dos obstáculos E fui dos obstáculos E empreender De tanto lutar Eu conquistei Seu amor Meu amor Marcos Anilson Marcos Anilson O guardião Eu amo 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 Você diz que não me quer Porque eu sou caipira Diz que em mim você não virá Porque eu sou caipirão Eu amo 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 Ades Agora é Fernanda Diz que ir Pai Amor, você não deu a mão X, bota, só não se engana, hein? X, bota, só não se engana, hein? X, bota, só não se engana, hein? X, bota, x, bota, só não se engana, hein? 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 X e se sev, bota, bota, fica aqui. X, bota, 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 aqui. Com carinho e com respeito, com os pai dela eu vou falar Vou pedir em casamento, eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz, fiz o que outros não traem E a ela, a minha, o nome veio tomar Com carinho e com respeito, com os pai dela eu vou falar Vou pedir em casamento, eles não vão recusar Música 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 Pode arrumar as suas malas, que hoje eu vou buscar você Música Pode acreditar que eu vou, que apesar dessa distância, que eu não pude te esquecer Música 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 Música